Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou DrunkWin e hoje tá tendo um evento de aceleração aqui no Call of Dragons e eu vou aproveitar, porque faz um tempão que eu não acelero nada, pra poder acelerar um pouco as minhas pesquisas que estão atrasadas, né meu? O poder nem se fala, então vamos lá, dar uma aceleradinha aqui. Eu tô com duas pesquisas nesse momento, eu tô com essa daqui e a outra aqui, vou mostrar aqui porque fica mais fácil de compreender, né? Então é a de ataque e a de saúde, é isso. Então aqui uma de 36, 34 e a outra de 8 dias. Eu vou começar com a de 34, que daí eu consigo usar meus aceleradores maiores nela. Então vamos ver quanto que eu consigo fazer do evento e aproveitar pra subir um pouquinho o meu poder, eu acho. Espero que isso, se não subir também, pelo menos a gente já dá uma adiantada, acho que não vai subir. Então a gente deve ser fazer de alguns dias, né? Porque pelo menos ela tá pronta. O menos essa aqui a gente consegue ganhar, garantimos uma pesquisa. Então vamos pegar um dos aceleradores estrangeiros aqui. Deixa eu ver. Nossa, que certo. E vamos aqui pegar, ver se a gente consegue acelerar a saúde. Acho que de 29 dias a gente não vai ter sido. A gente vai ter umas pesquisas menores pra fazer. Essas defensivas 28 dias também. Mas aqui vão pedir aquelas lá. Então, opa, de 9 dias. Ó, 9 dias! Essas 9 dias dá pra fazer também. Pera aí. Poderia cair um dia mais ou menos pegando uma runa? Podia. Mas aqui, esse evento só vai ter um reset. E já não tem mais runa nesse horário. Então, a gente vai ter que ir sem runa mesmo. Agora foi pra 19 e 19. Deixa eu ver aqui embaixo. Tem 17. Moneda de 17. 17 é melhor que 19, né? Já. Oi. Será que a gente vai terminar ou não? É quase que não. Vamos aqui. 17 dias. Será que a gente vai ter 17 dias? Nossa, nem esperei ajuda, né? Pera aí. Vamos esperar ajuda da Aliança. Pessoal louco. Acelerando os bagulhos sem ajuda da Aliança. Ih, tá mal. Não tem mais nada essa pessoa, né? Deixa eu só apertar na ajuda. Nesse meio tempo, vamos ver o que tem aqui. Já é segundo. Tem que tirar o bagulho aqui. Deixa eu ver como é que tá. Apertando, sei lá, na ajuda. Nossa, tá lento. Já vai ter que usar no outro. Na minha outra pesquisa, o resto dos aceleradores e deixar acelerar ir rolando naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Deixa eu ver como é que eu não quero ver você chorar. Deixa que eu arrumar. Pode perseguir, né? Eu acho que eu já resgatei esse aqui. Deixa eu ver. Pode perseguir, né? Outros... Pode perseguir, né? É, acho que não é nada desse código, não. Não pode ter tudo isso. Não, não. Tá aí no ponto do código. Nossa, tem que ficar no top 20. Não vou chegar no top 20, não. Mas até o povo da minha, só vai ficar na minha. É melhor acelerar o povo pra pesquisa. A de 29 dias, menos que já tá aqui. Só pra eu poder, pelo menos, usar os aceleradores pra alguma coisa, entendeu? Agora, esse daqui eu vou guardar. E é isso. Estamos sem acelerador agora, mas pelo menos avançamos um pouquinho mais. Nossas alegrias. Deixa eu ver o que mais que eu estou guardando desnecessariamente aqui. Acho que eu tô guardando pro arcano. Vou usar meu core arcano. Vem aqui. Tem como subir fila minha. Os magos, eu sei que é melhor opção para lidar com grandes grupos de inimigos. Mas quando enfrentam alvos com alta mobilidade, eles se tornam meio burros. Sabe, só que ele é isso. Eu acho que é isso só. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso. O que é isso? O que é isso? Eu tenho uma unidade de coleta pra cá. Vou experimentar vocês aqui. E é isso, gente. Não sei. Aqui eu tô... É isso que eu tô falando com vocês. Daí eu vou jogando. E aí eu falo, nossa, eu tenho que ir aqui falar com o povo. Nós precisamos ir pra uma aliança mais ativa. E é isso, gente. Um beijão. Um beijão.